Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Galera, nesse vídeo eu vou brincar aqui mais uma vez com o jogo Furby Connect Sim galera, esse daqui é o gameplay de número 3 do Furby Connect Muito legal galera Aqui no jogo Furby Connect eu já tenho 4 Furblings E tem um ovinho esperando para ser chocado Os Furblings são os meus Furbs, digamos assim, virtuais E agora eu vou mostrar para vocês o meu quinto Furby galera Que vocês ainda não conhecem Ele é um Furby muito bonitinho Ele é pink e eu estou procurando ele agora para mostrar aqui para vocês Bom, aqui está ele galera, esse daqui é o meu mais novo Furby E ele precisa de várias coisas Vamos ver o que ele precisa Carinho, olha só galera, estou fazendo bastante carinho agora O meu novo Furby, o nome dele é Daiko, ele é o Burping Furbling Nossa, os nomes de Furby são sempre quase uns trava-línguas né Estou fazendo carinho nele agora, bastante carinho, bastante carinho Vamos ver o que mais ele vai precisar Carinho, carinho, carinho Olha que bonitinho galera, olha só Fica sendo alguns coraçãozinhos assim quando você faz carinho nele É sinal de que ele está gostando né Vamos ver, vamos ver Está quase completando o nível Pronto, completou o nível Agora ele está bem feliz Vamos ver o que mais ele vai precisar Agora eu preciso cuidar dos meus outros Furbs galera Ó, esse daqui, ele está com uma cara de que está um pouco doente E é verdade, está mesmo Eu vou precisar agora dar uma injeção para ele Pronto, agora ele está melhor Agora ele precisa de um remedinho Tipo um creme Agora estou passando creme nele, no perigo dele Está melhorando, melhorando E agora ele precisa desse spray aqui galera Estou passando um sprayzinho nele Esse é o meu Furby que se chama Daibu Pronto, agora ele está bem feliz Vamos ver agora o que os outros Furbs estão precisando galera Bom, esse daqui vai colher alguma coisa da árvore Ele pegou uma banana Também cerejas Pontos para chocar o próximo ovo de Furby E por enquanto é isso Vamos agora ver o que esse daqui precisa Ah, esse daqui está escutando música E aí ele conseguiu mais alguns pontos de ovo de Furby Um spray de flores Uma limonada Uma chupeta E por enquanto foram essas coisas que eu ganhei Uou galera, olha só Agora essa parte aqui que é a de pescaria Já está liberada Porque eu precisava de 5 Furblings Para ter essa parte aqui disponível para brincar E agora eu já tenho esses 5 Furbs galera Uou, que legal galera É isso mesmo? Right now, only one Furby can play É É isso mesmo Vamos ver Você quer ir lá pescar? Você quer ir lá pescar, Furby? Hein, hein, hein? Quer ir? Quer ir? Estou dando bastante carinho para ele Vamos ver se ele vai pescar agora Furby, você vai lá pescar? Vai Eu não sei como te fazer pescar Estava aparecendo aqui do lado Aqui, ó Você está aparecendo uma coisa de pesca É você, não é? Você que vai pescar? Você está aparecendo um anzol e um peixinho Você vai lá pescar, Furby? Hum, eu não sei galera Me parecia que ele ia pescar Nossa, ele está quicando na tela Olha Não, mas ele não vai pescar não Tem alguém com fome Então vamos até esse Furby Que está com fome É bem esse aqui Que está com fome Ele quer uma pizza Pizza para o Furby Agora ele está comendo pizza Nossa, essa pizza era bem apimentada, né Furby? Esse é o Furby Luta Agora ele quer uma melancia Estou dando a melancia para o Furby Pronto E agora ele quer uma banana Banana, banana Aqui Banana, banana Pronto Olha, ele está subindo de nível Ele está quase indo para o level 3 E agora vamos ver Olha só galera Olha aqui nesse cantinho Vocês estão vendo um peixinho com um anzol na boca? Eu achei que já era a parte da pescaria Quando eu clico em cima Ele vai até essa parte aqui E aí Eu não sei o que fazer Eu clico no Furby E não mostra nada Mostra só que ele é um Furby carnívoro Ele come carne E aqui nos skills Que são as habilidades Não tem nada Eu posso fazer carinho nele E é só isso Quando eu clico aqui O que aparece escrito? Right now Only where Furby can play here Eu prefer this club to learn Ah Tá bom Tá dizendo que um Furby pode brincar aqui Mas como fazer o Furby brincar aqui? É isso que eu não sei Isso tá escrito Por enquanto Ah é assim Entendi Entendi Olha lá o Furby do pescar galera Ah entendi Viu só que legal galera? Eu aprendo esse jogo junto com vocês Eu não sabia que era assim Ó Ele tem 5 minutos agora Para ficar lá pescando Depois de 5 minutos Eu volto aqui E aí eu vou descobrir Se ele conseguiu pescar algum peixinho Ou se ele precisa treinar mais a pescaria né? Bom Enquanto esse Furby aqui fica pescando Olha só o que aparece aqui do lado Que um Furby precisa tomar banho Então vamos procurar esse Furby que precisa tomar banho Ah é esse daqui É um novo Furby Então primeiro eu vou pegar essa escova de dentes Estou escovando os dentes dele E agora o sabonete Sabonete Estou fazendo bastante espuma Pronto E agora? Agora ele já está bem melhor Ele subiu de nível Uhul Olha só galera Vai aparecer agora A antena dele Ele ainda não tinha antena Pronto Agora esse Furby tem até antena Vamos ver os skills dele Ele não tem nada Então vamos fazer um pouquinho de carinho 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 Pronto Ah ele ganhou uma caixa E dessa caixa vai ser alguns presentinhos Vamos ver Ele ganhou um muffin de chocolate Pontos para chocar o próximo ovinho Um sundae de morango Um sundae de morango Um óleo de bebê E esses foram os presentes E esses foram os presentes desse novo Furby Vamos ver Tem um Furby que quer tocar música Agora que eu já aprendi a colocar os Furby aqui Ops Ele quer tocar música Pronto Ah não Ele vai dançar Não ele vai tocar música Ele é um Furby DJ Ele vai ficar 5 minutos lá Tocando música Vamos ver o que mais eu posso fazer aqui Aqui Eu consigo colocar algum Furby nessa árvore aqui Eu acho que sim né Vem cá Vem cá Nossa Essa comida também era bem apimentada né Ele quer mais desta carninha Ah tá aqui Ainda bem que eu tenho mais Comendo mais um pouquinho Não sei se é uma carne ou se é um bolo Mas parece ser uma carne mesmo E agora Ah agora ele quer uma soda 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 Onde está você soda Aqui Soda para o Furby Pronto Agora ele ficou feliz Vai subir mais um pouquinho do level Acho que sim Subiu Agora ele foi para o level 4 galera Bem legal Vou abrir uma caixa agora com presentes Bandagens Pontos para chocar outro ovinho Eu acho que eu já vou poder tirar um ovinho de lá da máquina Dubskite Magic É varinhóagica E agora olha aqui galera Uhul Eu posso tirar outro ovinho daqui Então eu vou girar essa manivela Estou procurando ovinhos 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 39 minutos Uma hora para chocar esse ovo Será que tem algum Furby aqui que não está fazendo alguma ação? Bom, esse está aqui na árvore Esse está tocando música Esse daqui é um ovinho esperando para ser chocado Tem um Furby pescando E tem um Furby com fome Cadê esse Furby com fome? Ah, está bem aqui Então eu vou dar agora um muffin de chocolate para esse Furby Agora um sorvetinho de morango Ai, congelou a cabeça dele Agora cerejas Cerejas E agora vamos ver o que mais ele precisa Uhul, ele subiu de level galera Agora ele foi para o level 3 Ele vai ganhar alguns presentes Herbal Creme Mais ovos para chocar Mais pontos para chocar ovinhos Talco para pés Shampoo E esses foram os presentes desse Furby Agora tem mais algum que está com fome Encontrei Está bem aqui Bom, ele quer Esse pedaço de carne Ou acho que é um bolo de chocolate Não sei Quero mais uma vez Essa comidinha Agora ele quer uma pizza Nossa, que Furby faminto, hein E a pizza estava bem apimentada Será que ele vai subir de level também? Acho que ainda não, né? Precisa de mais pontos Mas acho que ele já está bem agora Bom, então eu vou colocar ele para fazer Olha só Aquele que estava pescando Será que ele conseguiu pegar alguma coisa? Um chocolate Nossa, ele pescou um chocolate Ele também pescou pontos para o próximo vinho Uma toalha E foi isso Agora ele vai sair de dentro da casinha de pesca E apenas um Furby pode pescar por vez Então eu acho que agora eu vou escolher outro Furby Para ficar ali pescando no lugar dele Como ele já pescou Eu vou escolher esse daqui Vamos lá, Furby Vem até aqui Ah, ele caiu na lago Isso mesmo, Furby? Onde está você? Furby? Galera, eu acho que aquele Furby sumiu E esse daqui está precisando de alguma coisa? Ah, ele pescou aquele chocolate Agora ele quer comer aquele chocolate Muito espertinho esse Furby Agora ele precisa de morangos E agora ele vai fazer a lição de casa Tcharam Pronto, galera Eu acho que ele vai subir de nível Uhul Subiu de nível sim Agora ele ganha até mais habilidades Ele é esse Furby pesca Esse Furby também consegue mergulhar E ele é carnívoro E ele vai ganhar alguns pontos Vamos ver Maçã Sopa de galinha E mais pontinhos de Furby E um pedaço de carne Então aquilo é um bolo mesmo Porque se esse é um pedaço de carne Galera, agora eu vou conseguir Vamos ver Tirar mais um ovinho daqui de dentro da máquina Mas onde será que eu vou colocar? Aqui Eu não tenho onde colocar o próximo ovinho Mas vamos ver se eu consigo tirar ele da máquina Pelo menos Bom, galera O próximo ovinho Uou, olha só que cor de ovo Parece um ovo radioativo E ele está no level silver Bom, como eu ainda não tenho Não tenho nenhuma cestinha para chocá-lo Porque a outra cestinha está ocupada Ele foi lá para uma pastinha Onde eu guardo os outros ovinhos Quando eles não podem ser chocados Vocês entenderam, né? Enquanto esse daqui não fica pronto Enquanto esse daqui não choca Ele fica esperando em outro lugar Vamos ver Esse Furby agora O que ele precisa? Ah é, ele conseguiu tirar da árvore uma banana Mais pontos de ovinhos Um abacaxi E foi isso Agora eu vou pegar esse Furby aqui Vou colocar no lugar dele Para ficar tirando frutos da árvore Esse Furby aqui Que já escutou música Tirou mais alguns pontos Para chocar novinhos Mais um spray de flores Uma laranja E é isso Agora eu vou pegar Este Furbyzinho aqui E vamos ver Aonde ele pode nos ajudar Hummm Vem cá Furby Furby, Furby Então eu vou deixar ele aqui Ah não Ele está com fome Como ele está com fome Ele não pode fazer nada Então primeiro tem que dar Comidinha para ele E agora um Leite E agora uma banana Vamos ver agora O que ele vai fazer Pronto Eu acho que agora ele pode Sim Agora ele vai ficar colhendo Algumas coisas ali Naquela flor Bom galera Então esse gameplay Vai ficando por aqui Vamos esperar agora Esse ovinho aqui chocar Ainda vai demorar uma hora Para ele chocar E depois que ele nascer Eu volto aqui Com mais um gameplay Mostrando para vocês Qual o novo Furby Chegou aqui Na nossa turminha De Furby Connect Se vocês gostaram Nesse vídeo Clique em curtir Se você for novo Aqui no meu canal Se inscreva Para ficar por dentro De todas as novidades E não perder Nenhum novo vídeo Nos vemos No próximo vídeo Um abraço To seu amigo Peter Tchau Ei Você já conhece Os produtos Da linha Peter Toys Dá uma olhadinha No site www.playped.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas Canecas Almofadas Um produto mais lindo Do que o outro E tudo com muita qualidade E preços ótimos Se você comprar algum produto Faz uma foto sua Ao lado do produto Que você comprou E me manda no e-mail Canal.peter.toys Arroba Gmail.com Quero mostrar a sua foto Aqui no meu canal Corre lá no site Playped.com.br Barra Peter Toys Feliz Periós Obrigado.